Um juiz dos Estados Unidos se recusou neste sábado a impedir a venda de A Sala Onde Aconteceu. Este é o título do livro em que o ex-assessor de segurança nacional do presidente Donald Trump, John Bolton, o descreve como corrupto e incompetente. Exemplares da obra já foram enviados para diversas livrarias e tem lançamento previsto para terça-feira. Bolton relata memórias dos 17 meses em que trabalhou com Trump até sua demissão em setembro do ano passado. Também no sábado, Trump afirmou que o ex-assessor vai pagar um alto preço pela publicação. O chefe de Estado considera o conteúdo ilegal e alega que Bolton colocou em perigo a segurança nacional ao incluir material confidencial no livro. Ele foi enviado não a escrever, e ele foi enviado não a escrever até que seja fechado.